O pessoal voltando aqui, olha que legal, essa casa é uma família Pereira, portuguesa Esquiteza, um esquisitinho aqui, vamos abrir a porta, provou assim, dois mil anos, pessoas esquisitas O pessoal está chegando à praia Agora a gente viajou a igreja, quase o que a gente se mandou Isso é bonito, essa gente vai ao fundo Para a gente viajar aqui, a gente viajou, quase 100 mil anos Quase a gente se mandou Isso é bonito, essa é muito lindo Para ir para a barriga de uma dúvida, porque a carreira ainda não tem. Fica pra lá na minha placaagem, vamos abrir isso. Senão, eu sempre ganho essas opções. Vou pegar produtos. É a minha organização com meus produtos. Só a gente, ao invés de pegar o assistante e montá-lo na sala, porque depois, com muito tempo, eu vou jogar o sofá velho fora. Pega o sofá dentro. Eu falei que ele joga o sofá fora, monta a estante para colocar minhas coisas, organizar minhas coisas. Eu queria olhar para os produtos e ver lá que estão lá. Vamos ficar transparente. Organizar, agora eu organizei lá os cremes de mão. Eu organizei as luvas de silicone e organizei os outros. Eu sei que você vai ver silicone. E o silicone costuma caro. 5 dólares e 99. Donava 9, baixou o preço até hoje. E o creme custava 5 e pouco. Foi para 7 e tanto. 7,99, 8,99. Uma coisa assim. É muito caro, gente. E a Avon está percebendo que as lindas não estão iguais. Peraí, tem gente que compra na Avon para revender na Amazon. Amazon, basicamente, no dia o mais barato. Agora está vendendo mais caro que eu não recebo da Avon. E faz tempo que o creme de silicone dava 10 dólares na Amazon. Então, a cliente pegou e foi incrível. Aí ela pegou e aumentou. Porque era 1,49, né gente? Depois só aumentou acho que para 2,69. Aí ela pegou e não queria pagar. Aí foi para comprar na Amazon. Aí foi pesquisar na Amazon. Falei, como assim eu não vou comprar na Amazon? Será que está mais caro? Aí uma amiga falou assim. Ah, porque o pessoal está comprando as coisas e fica revendendo lá na Amazon. Não sei o pessoal compra. Não tem coisa estranha. 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 Você vai. É da Amazon. E vocês valem a pena, né? Porque a cara não vale a pena. Não tem coisa estranha. E vocês são peruleiros. E eles dão um salve para o aeroporto? Porque passam estes aviões peruleiros. Não morar para o IBH era a mesma coisa. Nossa, doce. Era aquela barulheira Demorava com a Latina, lógico, não tinha visto Mas, foi pra cá Tinha o aeroporto de Campuri Depois teve o aeroporto Lá de Campuri Esse aeroporto aqui fica de Núcleo com Elizabeth É a rota dos aviões Isso aqui Meu Deus, é um barulheiro Desde minuto em minuto Passa o avião Tem uns que passam Vôo arrasante A gente passou Uma pomba, sei lá Vôo arrasante Isso até assustou Passaram os sons Mas, como é que o céu fica assustado, né? Mas, teve dia E tá escuro, né? Mas, o céu joga pro céu Quase pra gente O céu é perpendicular Tá, pra espelhidão, dá Não tem uma estrela Zero estrela Não tem estrela nenhuma Uau Só me destacou Nunca estou Vai chegar Vai chegar Já gostei Ninguém faz Tclegas Toda hora Pra pagar Me dizer Não Cadá demanda Paga Tudo Sistema Rápido Domingou, domingou Eu já fui na loja, não sei se ele foi para um negócio Eu não quero falar de jeito nenhum Eu acho que eu fui na loja não Ele me chamou Seja ele não foi não Mas ele pediu para o internet Ele está todo misterioso Ele esqueceu que eu também sou escorpião Esqueceu Mas eu não sou assim não, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo mistério Eu gosto de ser assim Eu não sou discreta na minha loja Eu não sou discreta na minha loja Eu não sou discreta Eu gostei de ficar Falando Minha vida pessoal direto para o discurso Mas aqui está Florebro aqui, a sua placa Eu não sei se eu não vou Nem sei onde está o Luganos também Que raiz é essa placa? Então é isso pessoal Ficam por aqui Se você gostou desse vídeo Curte e compartilhe com seus amigos Minhas juros de gênero Se eu chegar aos 100 dólares aí De elas assistidas Eu vou amortizar o canal Eu não vou receber um vídeo Ok? Beijos, tchau, tchau